A Prefeitura de Coruatá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Infraestrutura do Município, trabalham com obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do bairro Novo Areal. O investimento vai garantir melhorias na prestação dos serviços públicos à população e condições de trabalho aos servidores. A Unidade do Novo Areal tem como característica de ser uma reforma com ampliação. Então, essa obra daqui, a gente fica muito satisfeito de ter participado do projeto. É uma obra que a gente vai ter uma qualidade de atendimento excelente. E agora nós estamos aqui na fase final. Chamei a secretária aqui para que a gente desse uma olhada, ultimar os últimos detalhes. E agora é só esperar inaugurar. Com a reforma já bem avançada, a Prefeitura brevemente vai entregar à população uma estrutura moderna, mais acolhedora, possibilitando o aumento no número de atendimentos, de modo que a população do bairro Novo Areal, Nova Coruatá e Vila Tereza Moura e localidades adjacentes irão ganhar na qualidade do atendimento prestado, com a reforma e a ampliação completa do prédio, bem como a troca de toda a mobília e de equipamentos de saúde. Teremos que oferecer mais atendimento de qualidade à nossa população. Então, é um momento de alegria para a gestão Luísa Movela Filho, que cada vez mais trazendo unidades básicas de saúde para trazer um atendimento de qualidade, levar um atendimento de qualidade para a nossa população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto